Ela é a flor da juventude Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude é o horizonte de um futuro amanhecer É estrela que anuncia esperanças de viver Uma fonte no deserto, uma ponte para unir Coração e peito aberto, novos rumos pra seguir Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade A semente do amanhã vem do justo coração Pois somente a verdade faz brotar libertação Juventude brasileira, lute para ser feliz Alma jovem verdadeira, juventude aprendiz Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Juventude, juventude quer a paz e a liberdade Juventude, juventude quer a nova sociedade Jovem do dia, baby